Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera, Alanios de Sungas aqui com vocês. Alanios de Sungas, gente. Ele tá gravando de Sungas aqui com vocês. Mas é isso aí, meus amigos. Estou aqui com o meu querido Alanios de Sungas pra poder fazer aquele vídeo que a gente mandou lá pedindo as perguntas pra vocês, que a gente manteve um segredinho aí. E o segredo agora será revelado, porque esse é um vídeo piloto que a gente tá fazendo aqui, né, Alanios? De o seguinte, a gente vai jogar a torre aqui pra poder mostrar o final do personagem pra vocês, só que a gente quis incrementar um pouco mais. Ao invés de simplesmente jogar as lutas aqui, só eu, e não trazer o Alanios, então eu trouxe o Alanios pra poder gravar comigo aqui. E durante as lutas, ele vai lendo as perguntas de vocês, a gente vai respondendo, e depois nós vamos assistir o final do personagem juntos, comentar o final aqui rapidamente aí, o Alanios, e depois a gente passa a palavra pra vocês como de prática, né, Alanios? Exatamente. Lembrando que, nas introduções, a gente não vai falar nada pra vocês poderem acompanhar. Exato. E no final do personagem, a gente também não vai falar nada pra vocês poderem assistir e curtir aí tranquilamente. Exatamente. Podem ficar tranquilos aí que a experiência não será prejudicada, só durante as lutas mesmo que a gente vai ler as perguntas aqui de vocês. E, se vocês curtirem, cara, essa ideia, a gente vai fazer o final de todo mundo aqui, lendo as perguntas de todos vocês, durante essas torres que a gente vai fazer com cada um desses personagens, entendeu? Então, esse aqui é o vídeo piloto, a gente vai precisar muito do feedback de vocês. Se vocês curtirem, cara, pode esperar muito vídeo desse tipo assim. Então, vamos lá, Alanios. O nosso final aqui, cara, vai ser do Noob Saibot, é lógico, né, do meu homem negro aqui, do meu homem dark. Vamos lá, começando aqui. Vou na dificuldade média mesmo, pra eu não sofrer demais, entendeu? Pra não demorar muito esse vídeo também. Porque, como é o piloto, já tá um pouco longo, porque a gente tem que explicar tudo aqui direitinho. Vamos lá. Primeiro personagem aqui é o Aaron Black, Alanios. Boa sorte. Beleza. Eu já volto pra primeira pergunta. Aguentei rapidinho, porque já vai entrar aqui a primeira introdução de luta. Ó. Aaron Black versus Noob. Caceta, sua voz é tipo unha arranhando uma louça. Quais ser a última coisa que vai ouvir? Ah, nem tem. Muito bom, ideólogo. Vai lá, manda ver Alanios nas perguntas. DSM Alves. O Bi-Han, na linha do tempo em que o Liu Kang vai criar, pode voltar a ser humano e ter poderes de gelo e das sombras? Hum, interessante, cara, essa pergunta aí. É, o Bi-Han voltar com o poder de gelo e poder das sombras junto. Eu acredito que... essa nova linha do tempo possa ter um Bi-Han de novo, com o poder de gelo. não acredito que ele voltaria como o Noob Saibot. Não, eu acredito também que eles não façam isso, não. Porque, tipo, ele teria um lado dark e um lado bom, vamos dizer assim. Isso não combina muito com o personagem também, entendeu? Eu acho que é um ou outro mesmo. Então, é isso aí. Próxima pergunta. Paco Summers. Vocês acham possível que no Mortal Kombat 12 se rebota tudo? Aparecem personagens como o Grande Kung Lao, o Rei Jared, como personagens jogáveis? Ah, eu não adoro, eu duvido muito. Eu gostaria muito que eles fizessem esse reboot do torneio e que colocassem, sim, o Grande Kung Lao. É, assim... O Rei Jared, eu já não sei. Colocarem o Grande Kung Lao, eu acho que seria massa também. Mas da forma que eles vão construir a história, eu acredito, para o Mortal Kombat 12, eu não acho que eles vão colocar, não. Eu imagino que eles devem rebutar mais ou menos ali para o início do que foi o Mortal Kombat 1 mesmo, entendeu? Mas aí eu não sei se eles vão voltar para aquela parada do torneio. Eu acho que eles já vão seguir por um outro caminho aí agora. Eu só estou muito curioso para saber o que é. Eu gostaria que fosse torneio, que fosse uma forma de reescrever completamente a história, que tivesse o Grande Kung Lao. Rei Jared, para mim, não entra... Sei lá. Não sei se eles resolvam tirar o plano da Terra, focar em Eden, ia contar uma nova história. Aí outros 500, mas eu acho que não. Exatamente. E ele faz uma pergunta bônus aqui. Como é que o Air Mac caiu lá no fosso se ele voa? Da mesma forma que o Superman cai no chão. Exatamente. Alguém deu uma porrada nele, ele ficou desnorteado, não conseguiu recobrar a consciência, aí acabou caindo espetinho antes dele voltar assim, entendeu? E peraí, Alanis, que vem mais um diálogo aqui, meu amigo. Vamos lá. Opa, vamos lá. Ó, Shao Kahn versus Noob. Nossa, ele tirando essa força do peito é muito bom, cara. Você pode sentir dor? Eu causo dor. Então você servirá. Nossa, você pode sentir dor, eu causo dor. Então você servirá. Caralho. Próxima pergunta, Alanis. Me lembra... Você Sangra? É mesmo, né, mano? Então vamos lá, Brandon Gomes. A Sônia realmente tá morta? Aí, cara, a mesma pergunta que a gente fez um pro outro depois de assistir a história, né? Exato, cara. É porque, assim, na nossa série do modo história, até quando eu terminei mesmo o primeiro capítulo lá, eu... Eu tenho a impressão de que ela só reconstruiu. Ela não rebominou o tempo. É. É, porque se a gente for fazer uma análise... Desculpem. Se a gente for fazer uma análise, o que que acontece? Ela reconstrói o prédio, mas os bichos que morreram e tal, continua tudo o jeito que tava, né? Então ela só quis dar uma demonstração de poder reconstruindo a catedral, que era importante pros dois terem poder. É, verdade. Então eu acredito que... Cê foi. A outra pergunta do Aquiles B. Ele fala assim... Caião, eu acharia legal vocês analisarem como era enfrentar a crônica, principalmente no maior modo de dificuldade. Vejo muitas opiniões que ela lembra aqueles chefes dos anos 90. Eu acharia interessante vocês analisarem a personagem e essa comparação com os chefes antigos, em termos de gameplay e dificuldade. Mano, o Alanis me falou exatamente sobre isso quando eu comentei com ele, antes do jogo ser lançado, inclusive, que o Alanis não tava, né? Como era enfrentar a crônica. E qual foi a primeira coisa que você me falou, Alanis? Me lembra o Shang Tsung do Mortal Kombat 1. Exatamente, mano. Exatamente. É a mesma coisa, cara. Porque a crônica, ela não aceita os golpes que a gente dá, ela não estuna. Cara, ela é... É o Shang Tsung, cara. É isso mesmo. E quando eu joguei com ela, essa impressão, ela só se reforçou. Ela lembra muito a mesma sensação que você tem de enfrentar chefões como Motaro, Shao Kahn, Kintaro, Goro. Sabe esses chefões antigos? Assim, me lembra muito isso. E o que me traz a sensação do Shang Tsung é porque ela troca... Segura aí rapidão, Alanis, que vem mais um diálogo aqui, ó. Kitana e Noob agora. Pra mim, você morreu uns dias atrás. Pra mim, você morreu uns dias atrás. Pra mim, isso faz décadas. Caralho. E nesse tempo todo, você não aprendeu nada. Nossa, que tapa na cara do Noob. Você morreu há tempos atrás. O Noob fala que ele morreu há décadas. Aí a Kitana fala, você não aprendeu nada. Hein? Vamos lá, Alanis, manda ver. Então, só pra completar a ideia, né? Então, quando a crônica troca de personagem, me traz muito aquela sensação do Shang Tsung se transformando, sabe? No primeiro Mortal Kombat e tal. Então, realmente, ela traz essa sensação. Agora, enfrentá-la no maior modo de dificuldade, a gente vai chegar lá ainda. Eu não joguei contra ela no modo mais difícil, mas eu já adianto pra você que deve ser um negócio que beira o impossível. Ah, com certeza. No modo história já era foda. É. É uma apelação demais, cara. Apelação demais. Então, vamos lá. Bora. Claycinho Corda. Olha aí, ó. Os peisonagens... Nossa, que bonitinho. É um jeito carinhoso. Os personagens Tanya e Rain são citados nos diálogos de Mortal Kombat 11? Você viu alguma coisa, Kai? Cara, eu não vi nada. Eu não vi nada também. Eu não sei que eles estejam em algum momento nos finais do arcade aqui, que a gente não viu todos ainda. Então, mas assim, em diálogos até o momento a gente não viu. A gente viu Taqueda, esses outros assim, entendeu? É. E pra não ficar sem citar a questão do Rain e da Tanya, há itens com os nomes deles, inclusive há uma máscara da Kitana que chama Rain's Enemy, inimigo do Rain. Sim, exatamente, cara. Então, vamos lá. Pesão Gamer. Opa, galera, o que vocês acharam das torres do tempo? Cara, tá muito insana a dificuldade. Na minha opinião, devido às modificações de lutas, acabam dificultando ainda mais. O que vocês acham? Cara, eu acho que tá difícil para um caralho mesmo, entendeu? Eu vou fazer o Brutality aqui, vou deixar a Kitana me bater. Quero tentar fazer o Brutality noob. Mas aqui, tá muito difícil, mano. Sério mesmo. Mas não, não é pra me matar não, Kitana. Pera aí. Não. Pera, moça. Aí, acho que deu agora, hein? Ah, não deu não, falhou. Mas tá muito difícil, cara. Eles disseram... Oh, errei o Fatal. Eles disseram que eles iam arrumar isso aí, né, Alanis? É, era pra sair agora, no começo dessa semana. Sim. Na verdade, as Torres do Tempo, o grande problema delas, inclusive no Combat Cat, eles falaram a respeito disso, né? O nível de dificuldade, né? Os itens, os modificadores, eles apareciam a cada 4 segundos. Sim. E a vida do boss... E a vida do boss, não. E a vida dos personagens, de modo geral, era muito maior. Então, um golpe que no personagem sugaria coisa de 15, 20%, na Torre do Tempo, suga 5, 10%. Sim. Então, eles fizeram esses ajustes... Segura aí, Alanis, rapidão. Vem mais um diálogo aqui. Divora e Noob agora. Opa. Quem ousa perturbar o enxame... Seu anjo da morte lhe aguarda. E continuará aguardando o demônio. Caramba, quem ousa perturbar o enxame, é o Noob. Seu anjo da morte te aguarda e continuará aguardando o demônio. Caralho. Porra. Vai lá, Alanis, manda ver as perguntas. Então, o que eles fizeram? Eles aumentaram o tempo em que os modificadores aparecem ali, de 4 para a coisa de uns 10 segundos. E diminuíram a vida dos carinhas para o tamanho de vida normal. Mas, ainda assim, é difícil pra caramba. Eu acredito que se tiver mais alguma regulagem e tal, vai ser mínima. Porque do jeito que tá, tá jogável. Já dá pra pegar e jogar. Itens que não dá pra defender. Agora parece que dá pra defender. Então, já dá pra jogar. O nível de dificuldade... Entendam que as torres do tempo, elas... São torres que são pra você fazer com os consumíveis. Elas não são torres que é pra você fazer só na habilidade. Elas não foram criadas com essa mentalidade do jogador ir lá e jogar com as habilidades dele e melhorar. Eles fizeram ela com essa mentalidade de você jogar usando o consumível, tá? Sim. Manda ver na próxima aí. Ai! Smoking! Vocês acham que, se tiver um MK12, será reiniciado de novo? Não. Eu não acho que não. Eu vou tentar o Brutal de novo. Ai, caralho! Também foi atoblou. Mas eu não acho que será rebrutado de novo, não, cara. Eu acho que eles vão seguir a história de alguma forma, porém com algumas boas mudanças aí também. Nossa senhora, tá quase morrendo. Olha lá, Lance. Eu fiquei curioso a respeito de como é que eles podem criar uma história do Mortal Kombat 12, né? Vocês viram o final aí que fica a cargo do Liu Kang decidir o que fazer, né? No caso dele e da Kitana ali, no final mais bonitinho. Então, é provável que surja um novo Mortal Kombat com uma história completamente diferente e uma reencarnação diferente dos personagens, mas não será um reboot da mesma forma como foi o de 2011. Eu acho que não vai ser assim, não. É, também acho que não, cara. Vamos lá, próxima pergunta, Alanis. E o Mortal Kombat 11, ele faz uma sugestão, na verdade, né? De vídeo de gameplay da Kripta. Sobre vazamento, vídeo sobre vazamento das DLCs. Quem perguntou? Mortal Kombat 11. Ah, Mortal Kombat 11. Caramba, eu achei que era o início da pergunta, mano. Não. Ó, peraí que vamos pra intro da crônica aqui, ó. A intro dela, na verdade, é uma intro genérica, né? Não é um diálogo com o personagem mesmo, assim. Seu nome, tudo isso será varrido da história. Vamos ver, eu vou tacar minha sombra no seu, aguenta aí. Pronto, Alanis, vamos lá. Então, ele pede também pra gente comentar quem que a gente acha que é vídeo de DLC, né? E... É... O possível dia em que as DLCs serão anunciadas, né? Então, vamos lá. Sobre vazamento de DLC, né? Tem vazado muita informação aí e tal. Tata Mining do Nintendo Switch. Sim. Eu não sei até que ponto algumas dessas informações são verídicas, né? E aí entra naquele ponto que a gente pode comentar porque pode ser fake. Saiu informações a respeito de T-Sindle, Spawn, West do Evil Dead. Sim. E... Enfim, não tenho certeza, tá? Eu acredito que não é muito verídico. Falta... É... Sairax e Sector, que são personagens que apareceram como inimigos na história. E... Provavelmente eles seriam próximos dos DLCs exatamente por terem aparecido na história. Isso. E aí a gente fica aí nessa dúvida, né? A respeito dessas questões. Mas agora, quando que as DLCs serão anunciadas, né? Eu suponho que em um combat cast aí não muito distante, eles vão fazer anúncios aí a respeito do primeiro combat pack, né? Já foi o Shansung já. Então é só a gente aguardar. Exatamente. Mandei mais uma, Lannis. Vamos lá. Por onde a Rainha Sindel nos eventos da... Por onde... Desculpa. Quem faz a pergunta é eu mesmo. E eu mesmo é o nome do cara e não eu. Nossa! Eu mesmo é o nome dele. Ai, caralho! Morri, cacete! E a pergunta que ele faz é... Por onde anda a Rainha Sindel nos eventos de Mortal Kombat 11? Essa nova linha do tempo fará... Ainda fará referências à primeira, como foi Mortal Kombat 10 e Mortal Kombat 11? Ou eles vão desprender completamente do passado e recomeçar do zero? Então a gente comentou mais ou menos a respeito da possibilidade de um reboot, né? Na pergunta anterior. Sim. E aí a pergunta de por onde anda a Rainha Sindel nos eventos de Mortal Kombat 11? E aí, Caio? Ela tava como o Spectro, né? É, cara... No Mortal Kombat 10. Ela é outra que eu acho que pode encaixar como furo aí, porque... Mano, ela deveria ter aparecido. Ele poderia ajudar a galera de Netherrealm, né? Assim como o Smoke que a gente comentou naquele vídeo. É... Eu acredito que entra também como um furinho aí. Porque o Smoke a gente sabe que tava lá no submundo, porque o Noob fala. Sim. Se vocês perderam o vídeo, a gente faz um comentário sobre esses furos aí. Dêem uma olhadinha lá, que a gente comenta sobre o Smoke. E aí a Sindel entra no mesmo grupo de personagens que a gente sabia onde tava e não entende porque não apareceu no Mortal Kombat 11. Sim. Por enquanto, não encontramos nenhuma dica a respeito. Assim que surgir, a gente vai comentar com vocês sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, meus amigos. E aí a questão de se desprender completamente, né? Do passado e recomeçar do zero. Se desprender completamente eu acho difícil. Porque o Mortal Kombat, ele tem uma história que não pode e não deve ser ignorada. E aí a história não é necessariamente a história do jogo, mas a história da franquia, né? A história que foi construída ao lado dos jogadores até então. Então existe um legado que não pode ser abandonado. Então, por isso não se desprende completamente. No entanto, contar a mesma história que já contaram, eu acho que não. Eu acho que daqui pra frente, eles têm toda a liberdade de reescrever a história do Mortal Kombat. Sim. Próxima pergunta rápida, Yalan. Estamos chegando no final. Então vamos lá. Javi Gomes, ele comenta que o Aaron Black ficou com a Nitara. O quê? Escreveu aqui, Aaron Black ficou com a Nitara. Rapaz, olha só que coisa, mano. E a última pergunta aqui, Sombra, Shadow Fight 2. Aguentei a Lannis aí, segura. Opa. A Lannis aí, olha só que o Aaron Black ficou com a Nitara. rumo das minhas trevas frias e eternas. Tudo é escuro, tudo é sombra. Já tive muitos nomes, mas agora sou a morte, destruidor de mundos. É, definitivamente esse final do Noob não é canônico, tá? Já deixamos isso bem claro, porque caramba, ele matou todo mundo, traiu a crônica, né, sabendo ali, ele foi espertinho, ele sabia que não ia dar bom pro lado dele com aquele plano que ele fez com ela ali. E, rapaz, ele mata Deus todo mundo, Alanis, e transforma em escravos dele. Cara, o Noob foi o primeiro que eu dei final, eu achei o final dele insano, velho, insano. Caraca, porra, impressionante com esse tag. Mas, rapidão, Alanis, vamos responder essa última pergunta aí pra gente poder fechar, vamos lá. Ok, então a pergunta é, se o Kotal Kahn entrar no Sol, ele vai ficar mais forte ou ele vai morrer? É mesmo, né? Provavelmente o nosso amigo Shadow Fight aí fez uma referência à questão do Superman, né? Sim. Tipo, ele passa anos dentro do Sol e volta como o Superman Prime, não sei das quantas lá. Pois é, né, cara? Parece que é invencível, né? Mas o Kotal Kahn não aguenta, tadinho. É, eu acho que não aguenta também não, cara. Ele só invoca alguns pequenos raios solares pra ele poder dar a força pra ele. Ele não tem o poder do super-homem, mano. Não dá, não. É, ele não aguenta, não. Não aguentou o Shao Kahn, ele vai aguentar. Pois é, cara, exatamente. Mas é isso, meus amigos. A gente vai ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado aí desse formato que a gente fez, entendeu? A gente procurou ler o máximo de perguntas aqui enquanto a gente tá jogando. Então, se vocês tiverem gostado, deem seu feedback aqui se vocês curtiram esse formato, se vocês querem que a gente faça mais com os finais de outros personagens também, pegando mais perguntas, a gente pretende seguir as perguntas que tá lá no post. A gente vai deixar a aba comunidade aí nos comentários pra vocês, pra vocês entrarem lá nesse post e colocarem mais perguntas se vocês quiserem também pra gente poder ir lendo. E a gente vai ficando por aqui. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou, se eu dou uma olhada, popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Fomos! Fomos!